Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é segunda-feira por aqui e vou estar organizando a casa aqui, que tá um caos aqui, tá uma bagunça danada. Eu vou estar organizando a casa toda, dando uma limpeza aqui, boa na casa toda, porque quem tem filho sabe, no final de semana, a casa ficou uma bagunça, por causa das crianças, porque estou em casa, né? E aqui tá assim, uma bagunça, gente, vou virar a câmera pra vocês verem. Já lavei roupa por aqui, mas começou a chover, a roupa não vai secar, porque começou a chover, e eu tive que botar a roupa todinha aqui na varanda. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem também. E quem for novo ou nova, gente, eu peço a vocês pra estar se inscrevendo aqui no canal, fazer parte da minha família, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo pra estar me ajudando a chegar aos mil inscritos, falta bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. E é isso, gente, bora pro vídeo. Olha, gente, tá chovendo por aqui, quando eu lavei roupa não estava chovendo, gente. Aí só eu botar a roupa na corda, eu botei minha roupa lá, ó, na corda lá embaixo, mas começou a chover, eu tive que botar todinha aqui, ó, tudo emboladinho, porque tem pouca corda. Ó, eu lavei bastante roupa hoje, que ontem foi domingo, eu não lavei, e nem ontem, ontem, que foi sábado também, eu não lavei. Aí deixei pra lavar hoje. Mas, enfim, por aqui na sala tá uma bagunça, tem copa ali em cima, ó, o chão todo sujo. Ó, vou ver que eu vou dar uma esfregada nesse chão aqui, que tá tudo sujo. A cozinha pra cá também tá um caos também. Tudo sujo por aqui, mesa suja, eu guardo essas coisas. Vou tá também fazendo um almoçozinho aqui, vou tá fazendo um arrozinho de forno, porque sobrou frango de ontem, que a gente ontem comprou um frango assado, aí sobrou, aí eu desfiei, tô fazendo um frango, um arrozinho de forno aqui pra gente. Vou colocar cortina da pia, que eu tirei e não botei ontem. Ó, dele não vou trocar hoje não, cortina da janela. Tem essas luzes pra me lavar. O banheiro também tá sujo, vou dar uma limpadinha. O quarto dos crianças tá assim, ó. Vou passar um paninho aqui também. O meu quarto que tá pior, gente, tá uma bagunça, porque, eis a noite, gosta de ver filme, aí vem aqui pro meu quarto ver filme. Ficou o dia todo ontem vendo filme aqui no meu quarto, e tá uma bagunça, ontem eu não já arrumei nada aqui ontem. Nada, nada. Ó, tá passando um pano aqui, varreando tudo, passando um pano. Vou trocar a fronha e o tabiceiro, que sexta-feira eu não troquei. Aí eu vou trocar hoje. E é isso, gente. Aqui tá assim por aqui, ó, uma bagunça. Mas faz parte, né, gente? Agora eu vou cuidar aqui, vou começar primeiro da cozinha. Organizar a cozinha, porque... O meu filho tá no colégio, quando ele chegar, eles vão almoçar, porque eles não almoçam no colégio. Ah, eu tenho que ir organizar a primeira cozinha, fazer o almoço, não der tempo de organizar o quarto agora. Aí eu vou arrumar a cozinha pra fazer o almoço logo. Depois do almoço, vem pros quartos, arrumar o quarto. Mas é isso. Programa no colégio. O que é isso? 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 Meninas. Eu não lavo meu arroz. Vocês aí lavam de vocês? Às vezes eu lavo Mas às vezes eu não lavo não, gente O alho já tá aqui já, ó Tá botando agora meu arroz ali A minha tô refugando Aí refugo bastante ele Aí depois eu boto a água Eu gosto assim, gente Cheio de alho, meu arroz, ó Fica bem gostinho de alho mesmo Ó, aí já fiz o meu arroz Vou botar uma tampa nele Depois vou botar uma cortina aqui na pia, gente Como eu falei pra vocês Vou botar a cortina na pia depois Aí quando o arroz estiver pronto Por enquanto o arroz tá fazendo Eu vou botar um molhinho aqui Vou botar essas coisinhas aqui Ó, meu alho já está ali, gente Aí eu vou botar tomate também E botar um pedaço de cebola picadinha Bota um sazãozinho Bota um maço de tomate Aí fica um molhinho Pra depois botar no arroz Bem, o meu arroz de forno é assim, gente Eu não sei o de vocês O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso É, mas foi tudo bem, né? Foi tudo bem, né? Foi tudo bem, né? Foi tranquilo, ó Foi de ser, ó Cheio das crianças do parque Esse é o verdadeiro furacão Lá não sai as fotos 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 É a galera que ela ganha a boca É a coisa que sai De verdade que a gente gosta E guarda com carinho Mas em relação ao furacão Olha que eu fiquei um pouco preocupado Foi quando a gente viu o hotel Vou botar um sabãozinho Já botei no fogo já Ah, botei fichinho pra um caldinho Pra com arroz de forno Ficar aquele arroz de forno seco Aí eu vou apanhar lá fora Agora um coentro Pra botar botão também Vou lá fora apanhar um coentro Vou botar Aí depois eu boto o milho verde Aí quando tiver pronto Eu boto a pasta por cima Vai ficar show, gente Olha aí, peguei meu coentro Aqui meu coentro Que eu tenho um coentro E eu vou botar um coentro Vou botar um coentro E aí quando você ganha Leva três pontos Mateusinho perdeu O que você ganha ou não sabe Porque não beleza Ele quem fica só Meninas, eu fiz assim, ó Deixa dar um fervidinho aqui E vou botar o milho E esperar o arroz ficar pronto Tá botando Essas coisas aqui no arroz E é isso, vou esquentar o feijão daqui a pouco É isso Meninas, já fiz já meu arrozinho de forno Ficou assim, ó Não tá aquele arroz de forno É só pra não Pra não desperdiçar o frango que sobrou Ah, eu desfiei e botei aqui Ó, mas ficou assim Com arrozinho Ó, ficou bem gostosinho Esperar as crianças chegarem pra almoçar Vou colocar uma cortinha aqui Mas por enquanto que As crianças não chegam pra almoçar Eu vou tá indo, eu vou Vou limpar o meu quarto aqui, ó Limpar o meu quarto aqui agora Oi, oi, meus amores Estou bem com vocês E a gente começa a me dar O vídeo para o canal E o vídeo vai ser mais um vídeo De uma cortina E eu espero que vocês gostem Apoio de não se esquecer Que você é novo ou nova por aqui E assim é crento O vídeo vai ser mais um vídeo Que você é novo ou nova por aqui O vídeo vai ser mais um vídeo Já arrumei a cama Como vocês viram aqui Dobrei o lençol Agora eu vou tá tirando Essa cortina aqui E vou tá botando outra aqui Tô tirando essa cortina aqui, ó Vou botar outra E a cama tá assim, ó Organizei tudo Agora falta só Passar um pano aqui Varrei, passar um pano Passar um pano na minha piteadeira aqui Só Vou botar outro pano na minha piteadeira Menina, já troquei a cortina Aí ficou assim, ó Arrumei a cama Como vocês viram Já passei um paninho ali Mas falta só Organizar as coisinhas ali Vou tirar essa bolsa daqui Falta só passar um paninho na minha piteadeira E... Passar um pano aqui Eu vou parar aqui um pouquinho Que eu vou dar almoço ao meu filho E vou almoçar aqui também Ó, ele já chegou do colégio já O pai dele foi lá buscar ele Já chegou Aí eu botei uma salsicha aqui Pra fritar pra ele Que ele não gosta de arroz de forno Ó, botei uma salsicha pra ele Botei um arroz e feijão E ele vai comer isso Aí depois eu volto com vocês, menina E gente, quem conhece a gente sabe Tá? E aí, quem conhece a gente sabe E aí, quem conhece a gente sabe E aí, quem conhece a gente sabe We can, we can do nothing, we can do nothing at all So what, so what, if you're stupid then you know it's nothing wrong But you and me got a whole other meaning, I don't know how But you and me just know how it feels when we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you now Something that I'm fake to me now I wanna wake up with you now Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you now Já terminei já de organizar, arrumar meu quarto, aí ficou assim, ó Passei um pano tudinho, primeiro esfreguei com cloro, como vocês viram aí Passei pano tudinho, organizei ele também Só não passei pano ali, gente, porque eu tinha passado ontem ali, ó As coisinhas, mas tá limpinho Aí ficou assim meu quarto, ó Tudo organizado Tô querendo comprar um banquinho pra aqui, gente Vou ver que eu compro esse mês um banquinho pra aqui, ó Pra minha penteadeira Porque eu não tô combinando nada, essa cadeira não tô combinando nada aí Mas tá assim, tudo limpinho Agora eu vou tá organizando o quarto das crianças aqui Gente, já organizei o quarto das crianças Porque meu celular tinha descarregado Aí pra não demorar muito, a hora passar rápido Eu resolvi organizar o quarto dele, arrumar o quarto deles E agora o celular carregou de novo Eu vou tá passando um pano aqui no quarto deles Vou esfregar Mesma coisa que eu fiz no meu quarto Vou esfregar com cloro e sabor em pó Passar um paninho E vou fazer isso na sala e na cozinha também O banheiro também, já limpei o banheiro também E é isso, gente Acompanha o vídeo Tinha de ser logo Pura e copiola Que não tem uma madeira Se quer Já começamos esse vídeo Vem Tinha de ser logo 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 Tinha de ser logo